Este é o I-TARGET, o I-TARGET. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o alvo de papel. Aqui neste suporte vou colocar o meu celular com o aplicativo próprio do I-TARGET. A primeira coisa que eu tenho que fazer é enquadrar o bicho. Começar de novo. Começar de novo. Coloco o alvo aqui. Neste suporte eu vou colocar o celular com o programa I-TARGET, com o aplicativo. Ele pede para entrar a distância. Quantos pés você vai atirar? Eu vou botar 10 pés, a distância está perto, vou botar 15, pronto. 15, hoje está com uma distância maior. E tem que diminuir o zoom para eu poder a esta distância aqui do celular ver o alvo inteiro. Mas preciso fazer mais uma coisa. Está vendo? Eu tenho que trazer este círculo vermelho para o centro do alvo. Se não tiver centrado, o importante, este círculo vermelho tem um outro círculo menorzinho que eu tenho que colocar lá no 10. Vamos preparar o armamento. Estou usando uma munição 9mm. Se é um laser, que inclusive não tem aquele ressalto, culote ou virola aqui na traseira, para que não seja ejetado cada vez que eu engatilho uma pistola. Como é 9mm, serve qualquer pistola 9mm. Está sem carregador. Eu vou usar uma Glock. Mas qualquer arma 9mm serve. Vou colocar o laser na câmara. Muito bem. Está engatilhada. Quando eu atirar, o que vai sair aqui é uma luz laser. Depois eu engatilho novamente. E vou repetidamente atirar naquele alvo e ver o score que eu consigo. Tem um botãozinho verde. Tem um botãozinho verde que a gente aperta e aí ele vai começar a contar o score. Então lá vai eu. Ouviu o barulho? E eu vi daqui que foi 10. Depois novamente. Vou mostrar agora como é que é a situação lá. Então, como eu disse, eu vou atirar lá no alvo de papel. Mas você repare que o barulho e a marcação sai no alvozinho que está no aplicativo. E 9. Está ruim. 9 de novo. Está ruim. Está pensando que é fácil? Pode ser que eu não tenha regulado direito aquele negócio vermelho que tem que colocar. Deixa eu botar um pouco para cima. 9 também. Deixa eu botar um pouco para baixo. 8. 10. Bom. É. Vocês veem que não é tão fácil assim, mas é uma excelente opção de treinamento. Como visto, vai ficando no aplicativo a sequência dos seus disparos. Eu dei 13 tiros, fiz 117 pontos. O último foi 10, mas vocês viram que teve um monte de 9, inclusive um 8. Tá? É. Não é o único, mas é um excelente aplicativo, é um excelente programa para treinamento. Treinamento em casa, treinamento indoor. Tchau. 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 Obrigado.